A Argentina está novamente mergulhar em uma crise com credores privados da dívida pública, cujo clímax deve ocorrer ao longo deste mês. Os protagonistas desta novela financeira são os seguintes. O governo Kirchner, que em 2005 e 2010 realizou duas reestruturações da dívida pública argentina com os credores privados. Estas reestruturações implicaram em novos prazos para os pagamentos, reestruturações dos juros e, em alguns casos, ao contrário do que muitos imaginam até hoje, algumas, e não todas, algumas reduções dos valores nominais da dívida. Estas duas reestruturações foram aceitas por credores que possuem 92,6% dos títulos da dívida. Parte destes bônus novos foram emitidos sob a legislação americana e, portanto, há vários anos o governo Kirchner sabia que, eventualmente, poderiam ocorrer problemas com estes títulos. E aí entram os outros protagonistas desta novela financeira, os holdouts, que nunca aceitaram a reestruturação da dívida feita pelo governo Kirchner e são os donos de 7,4% dos títulos da dívida. Isto é, títulos que estão em estado de calote desde dezembro de 2001. A presidente Cristina Kirchner e seus aliados chamam estes credores de abutres. Os holdouts, principalmente o fundo hedge NML, travaram batalhas nos tribunais internacionais durante vários anos, até que, em 2012, conseguiram da Justiça Federal de Manhattan uma determinação que indica a Argentina que deve pagar 1 bilhão e 300 milhões de dólares a estes credores não reestruturados. E aí entra o outro protagonista desta novela financeira, O juiz federal de Manhattan, Thomas Griesa, que durante anos depois do calote de 2001, favoreceu a Argentina na briga com os holdouts. Griesa impediu os embargos que estes credores queriam fazer em 2010, quando aconteceu a segunda reestruturação da dívida. No entanto, Griesa estava pedindo há vários anos que o governo Kirchner sentasse à mesa das negociações para chegar a alguma espécie de acordo com os holdouts. Griesa, com 83 anos, tem um currículo peculiar. Era um democrata que foi designado juiz em 1972 pelo então presidente republicano Richard Nixon. Nos anos 80, tornou-se ídolo da esquerda americana ao condenar o FBI a pagar um quarto de milhão de dólares pela espionagem que havia feito no Partido Socialista dos Trabalhadores. E, além disso, favoreceu o ex-Beatle John Lennon em uma briga com uma gravadora. A militância kirchnerista, no entanto, critica Griesa, afirmando que opera a favor de uma conspiração internacional financeira contra a Argentina. Neste imbróglio, há poucas semanas, também envolveu-se a Corte Suprema dos Estados Unidos. A Argentina havia solicitado ao Supremo americano que anulasse a determinação de pagar um bilhão e trezentos milhões de dólares aos holdouts. Mas a Corte Suprema disse em Washington que este assunto não era com ela. E, portanto, a Argentina deparou-se com o risco de um embargo eventual em terras americanas. Na semana passada, a Argentina depositou nos Estados Unidos 535 milhões de dólares para o pagamento dos juros de uma parcela da dívida com os credores reestruturados, com primeiro vencimento para esta segunda-feira passada. Mas o juiz Griesa ordenou que esse dinheiro voltasse à Argentina. Por um lado, o juiz salvava a Argentina do embargo. Mas, por outro, colocava o país à beira do calote técnico. Isto é, a Argentina tem dinheiro e disposição para pagar, mas não poderia entregar os fundos aos credores por questões jurídicas. O segundo vencimento desta parcela da dívida, com os credores reestruturados, é no dia 30 de julho. Ou seja, até lá, o governo Kirchner terá que conseguir um acordo com os holdouts. Caso contrário, o país cairia no calote técnico. E o cenário que desponta é um mistério. Alguns analistas afirmam que a presidente Cristina, acuada por problemas políticos internos, poderia adotar uma arriscadíssima estratégia de desviar a atenção da população pela declaração do calote, alegando que está enfrentando um inimigo internacional da pátria. Os analistas chamam este tipo de atitude política de malvinização, em referência à Guerra das Malvinas, iniciada pelo ditador Leopoldo Fortunato Galtieri em 1982, com o objetivo de salvar-se de uma grave crise interna, recorrendo aos sentimentos nacionalistas. Outros analistas, a maioria, afirmam que o governo Kirchner fará um acordo com os holdouts discretamente e de forma a parecer que não está cedendo. Isto enquadra-se no cenário cachorro que lata e não morde, já que desde o início deste ano, o governo Kirchner fechou com a espanhola Repsol pela expropriação da companhia petrolífera YPF, um acordo que implicará no pagamento de 10 bilhões de dólares entre capital e juros. Isso depois do governo Kirchner ter afirmado há dois anos que não pagaria um centavo sequer aos espanhóis. No primeiro semestre deste ano, o governo Kirchner também fez um pacto com o Clube de Paris para pagar sua dívida em estado de calote desde dezembro de 2001. O governo Kirchner nem pediu o tradicional descontinho. Pagará tudo, um total de 9 bilhões e 700 milhões de dólares. E, finalmente, está também o protagonista principal do lado argentino, o ministro da Economia Axel Kicillof, um ex-marcista, conversa o peronismo que, desde o final do ano passado, na contramão do discurso de defesa dos pobres do governo Kirchner, aplicou um ajuste econômico junto com a desvalorização da moeda. Os analistas afirmam que o governo segue o conselho dado pelo presidente Juan Domingo Perón em 1974, pouco antes de morrer, que indicava a virada ideológica, ou, digamos assim, a flexibilidade ideológica do peronismo. Perón sugeria governar como se estivesse dirigindo um carro de forma peculiar. Deu pisca-pisca para a esquerda, mas gira o volante para a direita.